E aí pessoal, hoje eu vou estar fazendo uma poda da raiz desse Ficus Panda. A terra dele não tem drenagem nenhuma, aí eu vou estar fazendo uma poda na raiz e trocando esse substrato. Acompanha o vídeo aí. Acompanha o vídeo. É a raiz mesmo, não tem muito que poda dar não. Mas é tirar esse substrato ruim que ele cai e colocar um outro. E aí 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 E aí